Vitor Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quente que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quente que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser Amor, se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problema seu Engano seu Problema seu Engano seu Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quente que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problema seu Se você gosta de mim 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 Quem mandou você se apaixonar? Problema seu É vitalmente É vitalmente Tchau, tchau.